Os homens são os protetores das mulheres. Meus queridos e amados irmãos, neste versículo nós iremos fazer a sua interpretação conforme fizeram aqueles que são os seguidores da sunnah do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. O termo ar-rijal muitos homens se incluíram, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala o ser homem tem algum significado. Não é todo aquele que é masculino que é conhecido perante Allah como homem. Homem é aquele que é determinado, homem é aquele que é firme, homem é aquele que tem valor, homem é aquele que tem honra no cumprimento dos mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é homem todo aquele que for mácio, não é leal para com Allah, não cumpra aqueles que são os mandamentos de Allah perante a sua família. Provavelmente hoje em dia os homens muçulmanos se ocupam mais a tentar conceder ou proteger a sua família em tudo que tem a ver com bens mundanos. Os homens se empenham para dar o bem-estar a sua família. Esquecem o cumprimento das ordens de Allah. Existem homens que na sua casa não se faz salati, eles não se importam. Existem homens que na sua casa violam-se constantemente as ordens de Allah e eles não se importam. Mas esses homens se importam sim quando são aspectos mundanos. Allah quando disse Nós está a te dar esse cawama, nós está a te dar essa força toda para você agredir a mulher. Muitas das vezes nós procuramos ser macho no meio da nossa família com a nossa presença. Quando nós estamos lá as pessoas já não falam, as pessoas já não conversam, a nossa mulher tem medo de nós, os nossos filhos têm medo de nós, as pessoas lá dentro têm medo de nós. Por assuntos mundanos, o profeta Muhammad, aquele que melhor tinha o seu caráter, convivia com a sua família com naturalidade, com normalidade, ria e brincava com a sua querida e amada esposa. Convivia com os seus familiares como nós, como os outros podem conviver com os seus familiares, mas sim mostrava a sua determinação, mostrava a sua presença quando Allah e os seus comandos são postos em causa. Nós só somos homens perante Allah quando mostramos que dentro desta casa as ordens de Allah são controladas, são postas na prática. Nós podemos viver como muçulmanos, mas Allah irá nos castigar amanhã e esse castigo de amanhã nós temos que ter medo. É o castigo que os companheiros do profeta Muhammad tiveram medo em suas vidas, sempre não deixaram de alertar, orientar aos seus familiares, mesmo nos seus últimos suspiros de vida. Enquanto eles estavam doentes, na cama do hospital, para nós, enquanto eles estiveram no leito da morte, sempre chamavam a atenção. Allah, Allah, mandamentos de Allah, temam Allah, temam Allah, temam Allah, o que não há de acontecer conosco. O que há de acontecer conosco se nós morrermos? As pessoas irão correr na nossa trás porque nós somos muçulmanos. Nós provavelmente escutamos baian todos os dias. Nós provavelmente somos álimos, sim. E isso é para ensinar lá em casa. O que nós fazemos? Escutamos na mesquita e deixamos na mesquita. As nossas mulheres são educadas pela televisão. As nossas mulheres são educadas por outras coisas que não têm nada a ver com o Islam. E existe uma diferença entre este homem que está aqui na mesquita e este homem que está dentro da sua casa. Eu posso morrer? Qualquer um que está aqui pode morrer. E as pessoas irão fazer o juízo da minha família conforme aquilo que eu era. Mas irão encontrar totalmente diferente. Aí começa o castigo de Allah. Quando nós morremos, as nossas famílias tornam-se quebradas. Os nossos filhos já não respeitam as mães. Nós encontramos luta. Às vezes, se por coincidência, se nós morrermos, a única coisa que será consultada o Maulana, será consultada o Sheik, provavelmente é o seu vestuário, a sua roupa. As pessoas têm medo que essa roupa contamina eles na morte. Irão vir até a mesquita perguntar. Maulana, aquela roupa, quando alguém morre, a gente pode doar em caridade? Você pergunta, é só roupa, dinheiro deles está onde? Os bens deles estão onde? Isso ninguém tem medo, porque não contamina. O que contamina é a roupa. E eles não querem usar a mesma roupa que você usava. Por isso eles querem entregar a mesquita, para a mesquita oferecer aos necessitados. Você pede dinheiro deles também. Está onde? Ninguém sabe. Os bens deles estão onde? Vocês não se importam o que tem a ver, o que tem que fazer com os bens? Ninguém quer saber com os bens. Só roupa. Por que é onde ele entrava mais? E isso se deixarmos lá em casa, podemos ter maus sonhos, podemos morrer, podemos ter azar. Mas isso tudo só vem na roupa. No dinheiro não traz maus sonhos. Nos bens não trazem maus sonhos. Não pergunta o Maulana, meu pai deixou tanto. Tinha tanto. O que é que nós podemos fazer com aquilo? Te deixou tantos bens? Mas essa roupa é para oferecer. Essa é a única coisa que há de ser trazida na mesquita depois da sua morte. O resto é onde vai sair a luta. E as pessoas vão entrar em conflito dentro da casa. Mulher já não faz salat. Há homens que ameaçam a sua mulher para fazer salat. Isso não é bom. Porque provavelmente ela está a fazer salat por medo de ti. O que você tem que ensinar dentro da sua casa é a qida. A convicção. Lá em casa não existe a qida. Existe um homem que está a impor lá só a sua presença. Salat, salat. Depois da sua morte esse salat não existe mais. Existe um homem que está lá a dizer bebida. Não, haram, haram. Só ele. Mas depois dele morrer, o filho, a filha, todos vão entrar na bebida. Ninguém mais vai fazer o salat. O que você precisa ensinar para não ser castigado com Allah é a qida. A convicção de ser muçulmano. Depois, porque a morte de um marido, a morte de um homem é uma grande balá. É um grande desastre. É um grande acidente que acontece dentro da sua família. A nossa morte vai ser dolorosa. Muita coisa vai se destruir. E para você conseguir acertar isso, começa agora. Agora começa a ensinar dentro de casa. Allah, na minha presença, Allah, na minha ausência, Allah, Allah, Allah. Para que você seja recordado em nome de Allah. Vamos contar um hadith. Hadith encontras no livro de imam al-Bukhara e muslim. Este hadith, eu não arado por mais que o bin Yasar, radiallahu ta'ala, anhu aradá. Quando Ubaidullah bin Ziyade, foi visitar ele enquanto encontrava-se doente. E ele disse para Ubaidullah. E então, se disseram, se sentem-se, um grande adiante. Escute-se, um grande adiante. E eu realmente contare um hadith. Que escute-se, um grande adiante. Escute-se, um grande adiante. não existe um servo Allah lhe concede família Allah lhe concede autoridade alguma e ele é injusto para com Allah para com a sua família não exorta, não recomenda não dá ditos de Allah dentro da sua família e você vira morrer no dia que há de morrer o que vai acontecer? não encontrará o cheiro do jenna viver todos os dias só a correr atrás de dunia esqueceu em casa você está aqui todos os dias a correr você faz solate todos os dias escuta baiana na tua casa não se escuta baiana nem você tem tempo de dar baiana nem você só está a correr você há de morrer e tua família vai ficar como? sem orientação sua você não falou nada e você pensa que este solate que você está a fazer aqui amanhã seu filho sua filha sua esposa todos esses desviados do caminho de Allah você viveu com eles quantos anos? 5, 7, 10, 15, 20 anos e você se acha homem você não é homem nessa situação homem perante Allah é aquele que mantém os comandos de Allah crianças tomaram o local de homem tomaram a posição de homens no islam hadice consta no livro do imam Bukhari e este hadice é narrado por seyyidina abdurrahman ibn auf na batalha de badr duas crianças aproximaram-se diante de mim e disseram para abdurrahman ibn auf disseram para ele e ele disse o que que vocês querem com abdurrahman crianças escuta eu escutei que ele insulta constantemente o mensageiro de Allah estou aqui hoje ou ele morro ou eu morro e ele desejou que estivesse um homem adulto para segurar essas crianças nessa situação vimos abdurrahman correndo de um lado para o outro e eu disse para aquelas duas crianças está ali a pessoa a pessoa que vocês procuram ninguém popou todos eles foram à frente de abdurrahman encararam conhecem quem abdurrahman o homem que as pessoas temiam o homem que tinha autoridade dentre os corais aquelas crianças porque viram que ele insulta o mensageiro de Allah procuraram abu-jahal até que eles espancaram abu-jahal até a morte e foram ter com o Rasulullah e disseram ya Rasulullah é o mensageiro de Allah ana katalto eu abati abu-jahal o outro disse não fui eu que abati outro não ya Rasulullah fui eu o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse por acaso vocês limparam a vossa espada disseram não então o profeta disse mostra-me a espada estava lá vestígio de sangue o profeta viu as espadas disse os dois vocês mataram a ele crianças de Allah quando disse dentro os crentes rijalum existem homens está a referir a quem todos machos está a referir pensa que ser homem é ser macho chegar em casa manter a tua mulher ter medo de ti bater você só bate quando é assunto mundano quando não faz solat e bate você zanga quando é para Allah não só zanga para mostrar que você achou de morrer e vai continuar a ser mulher quando morrer você fez o que era forte para bater para dunia quando não se fazia solat você batia alguém não tua mulher não põe lenço você bate não não faz solat bate não não faz nada então você é homem de onde? homem para quem? para dunia para Allah homem para Allah é aquele que mantém os comandos de Allah dentro da sua casa para ele depois da morte e para tua família depois da sua morte que Allah nos faça homens de verdade e não nos faça homens falsos que só ameaçam e jazakum Allah é e e e e e e e Tchau, tchau.